Hoje vou passar uma liga, muito importante para vocês, não sei se vocês aceitam ou não, eu esqueci-me do pico, para pôr aqui, para mexer o cimento, não sei se vocês sabem o que é, vou me tirar em uma foto, vocês já viram o que é, esqueci-me, não trouxe, mas não vou ficar bem, eu como tenho este parafuso que tivermos comigo, para caso escaparam, estava a minha mala, eu vou fazer estes dois parafusos, fazer o mesmo necessário, vamos lá aprender como é que é, a primeira coisa é só ver, só assim, vai se virar, é bom ter os dois, esqueça, virar aqui para cá, quer ter meter três, para não ter três, para não ter mais um, tem meter três, só para ficar aqui, Agora se me care o acho que neste, como eu perguntei, velho? Já fiz isso aí, na primeira coisa que é, ah Não sai. Não sai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já foste. Vem ao próximo. Já vai para o próximo caminho. Vamos ver o que aconteceu. Vamos fazer mais um. Vamos. 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 Até o próximo vídeo. Vamos. 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 Vamos.